Nesta quinta em Por Amor Como a gente riu naquela noite por sua causa, Eduardo? Por causa do seu telefonema Toma, toma O anel de noivado é seu Não era anel nenhum Que sim! Que sim! Mas se a noiva substituta com tudo que tem de dar Maridoada, você tá me machucando Olha aqui, agora você vai tomar um bom banho Por Amor Nesta quinta, onze e meia da noite Viva!